A menina tem a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada Só te pede, é só tapinha no popô Puxa o teu cabelo e a safadeza combinou Vixe, eu dando na bunda dela e ela só falava Dale, 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 dale Quer mais, né? Dale, 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 dale Agora bota a mão no joelho Joga teu popozão, joga aqui, joga teu popozão Joga teu popozão, joga teu popozão Joga teu popozão, joga aqui, joga teu popozão E aí, chavoso! Muda o ritmo aí, pô! Essa menina tem a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada Só te pede, é só tapinha no popô Puxa o teu cabelo e a safadeza combinou Vixe, eu dando na bunda dela e ela só falava Dale, 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 dale Quer mais, né? Dale, 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 dale Joga teu popozão, joga aqui, joga teu popozão Joga aqui, joga teu popozão Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga teu popozão Oxe, errei o bagulho Errei não, errei não, acertei Acertou, foi, acertou!